Lucas 17 Vamos ler o versículo 20 em diante, amém? Lucas 17 versículo 20 em diante Estou alegre com todos os guerreiros nesta noite que fizeram presença para adorar ao Senhor Triste com os que não vieram, porque foram vencidos por um pequeno vento, pequena chuva A mim diz que o Senhor está por liberar os adoradores que adoram o Espírito em verdade É nesse momento que nós conhecemos os autênticos adoradores Que não há tempo, não há chuva, não há sol, não há embaraço Ele vem com toda a força, com toda a força de vontade, porque é adorador, amém? Hoje nós estamos fechando a nossa campanha Era para toda a igreja estar presente, muita gente faltou Quem faltou É que perdeu É que está perdendo Aleluias Lucas capítulo 17 versículo 20 em diante Diz a palavra de Deus Interrogado pelos fariseus Sobre quando haveria o reino de Deus Jesus lhe respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência Nem dirão Venho aqui ou lá está Porque o reino de Deus está dentro Em vós, aleluia A seguir dirigiu-se aos discípulos Virá o tempo em que Desejareis vós Desejareis ver um dos dias do filho do homem E não o vereis E vós dirão Eiro aqui ou lá está Não vades nem os cigais Porque assim como o relâmpago O relâmpago fuzilando Brilha De uma outra extremidade Do céu Assim será No seu dia O filho do homem Mas Importa que Primeiro ele Padeça muitas coisas E seja rejeitado Por esta geração Assim como foi nos dias de Noé Será também nos dias do filho do homem Comiam, bebiam, estavam, casavam E davam-se em casamento Aleluia Até o dia em que Noé entrou na arca E veio de Lúvio E destruiu a todos O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam Compravam, vendiam Plantavam e edificavam Mas No dia em que Mó Saiu de Sodoma Chovia do céu Fogo e enxofre E destruiu a todos Assim será No dia em que O filho do homem Se manifestar Naquele dia Quem estiver no Eirado E tiver Os seus bens em casa Não desça Para tirá-lo E de igual modo Quem estiver no campo Não volte para trás Lembra-te da mulher de Ló Quem quiser Preservar a sua vida Perderá E quem é perder De fato A salvará Digo-vos que naquela noite Dão estarão na cama Numa cama Um será tomado E deixado o outro Dão as mulheres estarão juntas Moendo Uma será tomada E deixada a outra Dão estarão no campo Um será tomado E o outro deixado Então lhe perguntarão Onde será Isso Senhor Respondeu-lhes Onde Estiver o corpo Aí se ajudarão Também os Abutres Fez seus olhos Curve sua cabeça Você que está sentado Pai Essa é tão poderosa Palavra 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 de poder Senhor E que essa palavra Meu Deus Aleluia Ela vem de encontro Com cada vida Desta noite Pai Ela vai fazer a grande obra Para a qual ela foi designada Em nome de Jesus Senhor Faz a obra Deus Para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Amém Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Bendito seja O nome do Senhor Então Essa palavra Fala da vinda Do reino De Deus Quando a palavra Diz que O reino De Deus Não será Visível Porque ele está Dentro De nós Amém Ele está Dentro De nós Ninguém vai dizer Ele Ele aqui Ou lá está Porque ele está Dentro de nós Aleluia E a Bíblia diz Que Que A vida Do filho De Deus A vida Do filho Do homem Será como Um relâmpago Aleluia Fuzilando Brilha de uma A outra Extremidade Do céu Assim será No seu dia O filho do homem O cérebro de Deus Está voltando Amada igreja E é preciso Que estejamos Atentos Estejamos Atentos A vida Do filho do homem Porque A palavra Diz que será Como Um ladrão Da noite O ladrão O ladrão Não avisa Quando vem Ele simplesmente Vem E não avisa Assim será No seu nome Vai vir De surpresa E a palavra Diz que Como foi No dia de Noé Comia Bebia Estava em casamento Até que Noé entrou Na arca E a porta Se fechou Não tem sido Diferente Muitos Estão Para lá Para cá Estão Priorizando Mais as coisas Naturais As coisas Materiais As coisas Do mundo Do que as coisas Espirituais Enquanto Ele diz Que isto Aqui Tudo é Passageiro Que isso Aqui São coisas Que A ferrugem Consome A traça Consome Que nada Será aproveitado Quando O Senhor Falou através Do profeta Da Edsonia Eu vou mandar Um grande Dilu No Senhor Da Terra Porque o povo É mau Humanidade É mau Constrói Uma arca E Noé Começou A construir Aquela arca E as pessoas Quando viam Noé Trabalhando Naquela arca Zumbava Dele Ria dele Chamava ele De velho Louco Zumbava Do profeta De Deus Até que O Senhor Deu Deu Comando Para Noé Entrar Na arca A sua Família E Noé Entrou E quando Noé Entrou Na arca Ele disse Que O Senhor Selou A porta A porta A porta Da arca Quem estava Dentro Não saia Quem estava Fora Não entrava Porque será Assim Quando o Filho Noé Vier Quem estiver Preparado Subirá Quem não estiver Vai ficar E no dia De Ló Também Não foi Diferente Se eu Disse Ló Vá Para o Monte Porque eu Vou Destruir Essa Cidade E quando Ló Saiu Da cidade Com a sua Família O Senhor Fechiu Fogo E enxofre E destruiu Aquela cidade Que estava ali Sodoma Gomorra Aquelas aldeias E tudo Foram destruídas Pelo fogo Porque o coração Do povo Era duro O coração Do homem É mal O Senhor Está falando O Senhor Tem enviado Seus profetas Tem liberado Sua palavra Aos quatro Cães da terra E as pessoas Estão Estão Se fazendo De surdos É como a mensagem Que há três tipos De surdos Os que Não Não estão Dando ouvido A palavra de Deus Os que não Ouvem mais E os que Nasceram surdo Então Tem aqueles Que não Ouvem mais A palavra De Deus Estão Deixando as coisas Acontecer De qualquer jeito Sem compromisso Até Os da casa Do Senhor Até os que Dizem ser crente Não tem vigiado Tem brincado Com a palavra Mas A Bíblia diz Que Jesus Vai voltar Estavam todos No campo Um vai Um vai Subir Outro Vai ficar Vai ficar Para trás Estará Dois Mulheres Moendo Uma vai Uma vai Subir Outra Vai ficar Porque somente Vai subir Os que estiverem Preparados E o Senhor Continuou falando Lembra-te Da mulher De ló Lembra-te Da mulher De ló As coisas Que ficaram Para trás Deixarem Para trás Porque tem pessoas Que estão Na casa do Senhor E a mente Está no mundo Não tem compromisso Com a palavra Não tem compromisso Com Deus Estão no muro Estão de dois Pensamentos Estão como No dia de Elias Cocheando Entre dois Pensamentos Ou você serve A Deus Ou você serve A Baal Não dá Para estar Em cima Do muro Porque Jesus Vai levar Vem buscar Uma igreja Santa Uma igreja Imaculada Uma igreja Preparada Amém Uma igreja Preparada Viada Para subir Com ele Para o céu De glória Aleluia O Senhor Falou para a mulher De Ló Não olhe Para trás Não olhe Para trás Para não sentir Saudade Da vida Que levava Da vida De pecado Da vida De prazeres Das coisas Que prendia Ela Não olhe Para trás Meu irmão Olhe Para a frente Olhe Para Jesus Olhe Para o autor Consumador Da fé A história De Ló É verídica A história De Ló Não é História Como é Não é História Não é Metáfora É real Ela não Cria uma Palavra Falou Se dão Olhe Para trás É por isso Que ela olhou E virou Uma estota De sal Literalmente Ela virou Uma estota De sal Porque a palavra De Deus É real E ela se cumpre Amém Lembra de Jonas Pela desobediência De Jonas Ele fugiu Do Senhor Para não pregar A palavra Até a cidade De Nínive Pegou Um navio O Senhor Mandou Uma grande Tempestade Resultado Jovem Atirado No mar Veio Um grande Peixe E incluiu Jonas Não sei Se foi Uma baleia Porque A baleia Tem A garganta Pequena Não dá Para passar Um homem Só tem Que Deus Quando quer Fazer juízo Ele faz Coisa acontecer Porque ele Criou a baleia Mas se foi Um grande Peixe Não seja Uma baleia O certo Que está escrito E é verídico É verdadeiro Jonas Foi Tragado Pelo Grande Peixe Por causa Desobediência Porque não Obedeceu A palavra De Deus Porque foi Infiel Aos Decretos Do Senhor É verdadeiro O que Aos O que Aos Aos O que Aos 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 Obrigado.